Olá, eu sou o PC da Ilabel Etiquetas e nesse vídeo vou mostrar para você como calibrar a impressora térmica Argox OS2140. Para fazer isso, basta apertar o botão Feed, que fica aqui nesse canto dela, até que ela comece a soltar etiquetas. Então pode soltar o botão. Pronto. A impressora foi calibrada. Se precisa saber como instalar essa impressora, eu já gravei um vídeo ensinando como, vou deixar aqui no card. E quando precisar de etiquetas e ribbons, lembre-se da Ilabel Etiquetas. Vou deixar o link aqui na descrição. Obrigado.